Pessoal, nós estamos aqui para iniciar mais uma consultoria hoje, agora na região aqui de Resplendor. Uma super região para produção de pedra preciosa. Nós somos convidados para estar aqui fazendo um trabalho aqui com o pessoal. E você vai assistir esse vídeo para você ver a base de onde sai esse material. Esse material fantástico aqui da região de Resplendor. Com essa qualidade de quartos de cristal. Nós visitamos aí dentro do túnel. Com muita produção também de turmalina preta. E estamos aqui com os nossos amigos aqui, que é o Sidney e o nosso querido Nemias. Nemias, o abençoado aí da cidade de Resplendor. O Brasil inteiro já conhece o Nemias, né? Dá uma mostrada lá no nosso anfitrião aí. O Nemias. E estamos trabalhando, beleza? Fica assim, assiste esse vídeo aí. Você vai aprender bastante aí com essa consultoria também. Aquele abraço. Música Nós estamos aqui fazendo a filmagem, fazendo a consultoria com o pessoal. Um baita de um serviço. Uma rocha enorme. Isso aqui tudo é cristal. Lá de cima, ó. Eles começaram um caldeirão aqui nessa parede. É uma fenda, na verdade, né? E essa fenda tomou conta aqui de tudo. Como vocês estão vendo aqui, tudo cristal. Que passou aqui e veio até aqui. Ali na parede, ali dá para observar até um pouco de olho. Fizeram uma caixa aqui. Outra rocha de cristal gigantesca aqui dentro. Isso aqui é na região de resplendor. Isso tudo que vocês estão vendo aí é rocha de cristal. Muito forte. Ó. E aqui na frente, eles resolveram descer. Tá? Olha. Uma rocha gigantesca de cristal aqui. Ali vai a linha do cativo de novo, passando por trás dela. E aqui é a base onde eles estão trabalhando. E com a oportunidade de muitas vezes até tirar algumas pedras. Eu vou jogar uma água ali para vocês verem. Olha aí, pessoal. Estamos aqui fazendo a filmagem para vocês aí. Aqui é o que a gente vai, até no mostruado de pedra, eu costumo mandar, né? Esse amarelão aí, que é o figo de galinha. A gente chama aqui de figo de galinha. Que é, na verdade, um óxido de ferro. Bem petrificado. Esse aí. E descendo aqui junto com eles. Olha como é que o óxido de ferro está bonito aí nessa frente, ó. Aqui já tem dado algumas peças de cristais. Querem andar uns cristais. Aqui está um pedaço de uma capa, né? De um óxido de ferro também misturado. Então, é um túnel rico. O que está precisando mesmo é fazer o serviço. Aí, ó. Ah, uma camarela. Acompanhando aqui. Ó. Também gosta de dar produção dentro de uma camarela. Olha que amarelo bonito dessa peça. Né? Dessa, desse barro aqui. Então, é isso aí. O pessoal deve, no meu conselho, acabar de concluir se realmente ali pegou a lapa. Que é o final do veio. Eu vou fazer uma subida ali. Aí, pessoal. Isso aqui é o que a gente sempre orienta. Né? Ó. O veio. Os cativos. Que está vindo junto com esse veio, nessa roca amarela. E, logo aqui embaixo, ele pegou o xisto das costas do veio. Mas, agora, eu estou dizendo para aí que ele precisa atravessar isso aqui. Para ver se realmente esse xisto não é só uma cunha. Ou se esse xisto vai cercar a frente do serviço. Eu não acredito que ele vai cercar. Porque dá para ver ali, no final dos tiros, que não ficou xisto. Ficou base. Isso pode ser só uma cunha mesmo de xisto que abriu aqui no meio desse veio. Que é normal de ter cunha de xisto. E ele continuar, porque os cativos estão aqui. A linha dos cativos continua passando aqui. E ela já vai escorregando e indo para dentro daquele buraco ali. Porém, precisa executar. O serviço ainda está muito raso. Não tem 60 metros ainda de serviço. E é um serviço de uma rocha já descoberta, muito grande. Vai dando seu like aí, pessoal. Vai compartilhando. Vai aprendendo. Né? E se você quiser fazer o curso do Guarimpeiro com o Pastor Gilberto. Vem cá para São José de Safira. Para a gente fazer o curso, para você aprender. E é onde você vai aprender a minerar as pedras preciosas. Tá bom, pessoal? Dá o like aí. Vem fazer o curso com nós aqui. Vem aprender a lapidar também. Fazer o curso da lapidação. Que vai ser agora no mês de julho. Você pode fazer contato com a gente aí pelo WhatsApp. Pode contratar também a sua consultoria. Tá ok? Então vamos saindo lá. E daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas. Então eles fizeram aqui, ó. O início de uma caixa ali. Fizeram a caixa aqui. Na verdade, desnecessariamente, né? Não tinha necessidade de fazer essas caixas assim, dessa forma agora. Que dificulta mais o serviço. Olha aí a rocha do cristal. Outra caixa logo aqui. Que é o que a gente orienta. A caixa tem que ser decida com critério. Pra evitar custo desnecessário, ó. Porque depois que faz a caixa. Ela gera uma série de despesas dentro do serviço. E se não tiver tudo muito bem projetado. Vai só encarecer. E ter que aumentar funcionário pra estar te ajudando a executar. Tá vendo? A água vem rolando aqui no canto. A linha continua aqui. Olha só os cativão. Na verdade, aqui nós identificamos já três linhas dentro desse serviço. A linha da vazação. A linha do núcleo do serviço. E a linha das costas do serviço. Essa linha de cativo aqui é fantástica. Eu acredito que eles deveriam descer mais. Pelo menos 20 metros aqui. Seguindo esses cativos. Que é onde já começou a dar uns vácuos. Mas eles pararam. E executar e tirar a pedra. Nós podemos ver o que, ó. Esse serviço tem quatro caixas descidas sem necessidade. Desceram ali. Desceram lá na frente. Desceram aqui. Ó. Desceram ali de novo. Não tinha necessidade. A gente desce uma caixa e corta o galho. Pra direita, pra esquerda, pra frente e pra trás. Pra orientar melhor o que tá sendo feito dentro do serviço. Tá ok? Vou filmar lá fora mais alguma coisa. Olha aí. A caixa aqui. Mais uma, né? Formando aí as quatro caixas dentro do túnel. Aqui foi onde eles começaram a pegar a vazação. O xisto veio aqui. Agora eu tô também orientando pra eles. Que pra mim eles ainda tão trabalhando no veio de fora. O veio de dentro. Eles ainda não atingiram ele. Entendeu? É isso aí que tá a boca do serviço. E tá parado o serviço. Por quê? Né? Trabalhando sem orientação adequada. Cortando. Sem a necessidade certa. Então acaba perdendo tempo. Enfraquece o sócio. Desanima. O que nós estamos fazendo aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui de fora. A posição que eles pegaram. Então é isso aí pessoal. Nós estamos aqui agora mostrando aí a posição que foi pego o túnel. O floramento ali já tinha aflorado. Né? Já tinha aflorado. E aqui tá o sabonete verde. Que vem lá de dentro. Muito bonito. Muito bem. Então é um material interessante. Que produz lá dentro junto nas rochas. Vou mostrar um outro aqui pra vocês. Mas dá o seu like aí e compartilha. Pra você ir aprendendo. Ele chegou até a cristalizar. Tirado lá na última caixa, né? Olha. Os cristais Murion. E olha aí que bacana. Chega a aparecer uma calcedônia. De tão bonito que é. Mas não é calcedônia. Tá bom? Então é isso aí. Dá o seu like. Compartilha. Quem quiser adquire o DVD Manual do Garimpeiro. Pra você aprender. Nós temos também. O mostruário das pedras preciosas. Pra você conhecer os minerais. E fazemos as consultorias. Quem quiser. Entre em contato com a gente. A gente tá às ordens aí. Tô mostrando aí pra vocês. O que que foi tirado lá naquele túnel. Olha. Esse é o cristal que produziu lá. Ó. Olha aí. De lá daquela base. Que deu ali naquela caixa. Que tá parada. Também. Esses outros aqui. E agora. Um jacaré. Com hematóide. Fantástico. Olha. Que coisa mais linda pessoal. Pessoal vai dando seu clique aí. Vai dando seu like. Inscreve aí no canal. Esse é um cristal jacaré. Fantástico. Fantástico. Lindíssimo. Tá. E também. Deu. Essas águas marinhas. Faltaram cor. Faltou cor. Mas as coradas estão escutando. A gente conversar. Então elas vão ficar com vergonha. E vão sair pra fora. Beleza. E aqui. Também. Essas peças de turmalina preto. Muita turmalina preta. E deu também umas bananas. Desse cristal. Aqui. Estourado. Tá estourado. Mais. São vermelhado. Como vocês podem ver. O citrinado. Tá. Ó. Murion com citrino. Então é isso aí pessoal. Deixa o seu like. Compartilha. Isso aqui. São as bases da região aqui. Olha como é que esse cristal é. É citrinado. Aqui da região de. Resplendor. Minas Gerais. Ok. Um grande abraço do pastor Gilberto. Fica todo mundo com Deus. Pessoal do canal. Bom dia. Nós estamos aqui na região de Resplendor. Fazendo uma filmagem aqui. Fantástica. De uma base de cristal. Cheia de cativo. De turmalina. Aqui tem até uma formação. De um caldeirãozinho de louça. Sextavada. E. Aqui pra cima também. O pessoal já até desceu o túnel aqui. Pararam essa frente. Não quer dizer que ela seja uma frente ruim. Ela é uma frente boa. Mas pararam só pra. Tentar já descer e adiantar a parte de baixo. Que a gente vai filmar lá. Esse túnel aqui tá raso. 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 E os cativos continuam aqui. Aqui tem uma cabecinha de macaco. Perto aqui da linha também. Que também é um sinal. Da produção das pedras. E nós vamos descer. Ali agora. Mais louça. Cesta sextavada. E nós vamos descer. Aqui pra baixo. Vamos lá. Aqui vem a desse túnel. Dá uma produção também. De um material verde. Que eles chamam aqui. De sabonete verde. Muito parecido com a cor da Altonita. E ali vai as linhas de cativo. A gente vai descer por lá. Pra vocês do canal. Poderem ver isso aí. Se você tiver precisando de uma consultoria. No seu garimpo. Contrata a gente. A gente vai lá pra te dar uma. A consultoria. Te orientar. Te ajudar. Olha como o cativo tá aqui. Passando aqui de fora a fora. Muito bom. Os cristais. Queimadão da linha. Ó. Então é isso aí pessoal. Dá o seu like. Compartilha. E a gente vai fazendo mais vídeo aí. Ok? Tô aí mostrando pra vocês. Mais um floramento. Onde o pessoal aqui também. Entrou com o túnel. E é ali. Né? Entraram por causa que tá debaixo dessa rocha. De quartos. Olha aí. Isso é uma rocha de quartos. Que veio descendo. Né? E aqui embaixo tá o túnel. Que eles estão cortando. Pra vazar debaixo dela. É um negócio muito interessante. Já tem os cativos aqui. Né? Na terra. As malacachetas deles aqui. As pedra-louça. Né? Óxido de ferro. E eles estão buscando a vazação do veio, né? Mais aberto. E tudo indica que há de produzir. Isso aqui é na região de Resplendor, Minas Gerais. Muito, 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 muito. Muito floramento. Ok? Então, valeu. Aquele abraço, pessoal. Vai compartilhando aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, estou mostrando aqui uma peça de cristal de aproximadamente 17 quilos e de transparência, porém com defeitos de inclusões por dentro. Uma peça de aproximadamente 60 centímetros, dá uns 60, não dá? 24, 48, não, 50 centímetros. A pedra é de aproximadamente 50 centímetros com aproximadamente uns, ela tem uns 17 quilos, um cristal, não tem o tom de amarelo, ela tem o tom de fumê, e é isso aí. Ok, então valeu, um abraço. Então é isso aí, vou mostrar assim porque, deixa ela deitar, isso mesmo, para cá assim. Isso, está ótimo, está lá. Eu molhei a pedra para ver o que ela pode mostrar de melhor. É isso aí, gente. Clarela de lá para cá. E aí para vocês verem a limpeza que ela tem. Isso, isso. Ok.